Eu posso bancar isso. Eu posso bancar isso. Eu sei como eles podem arcar com tantas despesas. Eu posso bancar um carro novo. Eu posso bancar um aumento salarial. Você pode bancar aquele. Eu posso bancar vários animais. Eu posso bancar apenas um. Eu posso bancar isso também. Eu poderia bancar tudo. Eu posso bancar com essa dívida. Ele podia arcar com o evento. Ela podia bancar as refeições. Eu posso bancar o preço da casa. Eu posso bancar um novo par de tênis. Eu posso bancar uma casa cara. Ela pode bancar. Ele pode bancar um novo carro. Eu posso bancar um novo carro novo. Eu posso bancar toda essa festa. Eu posso bancar a construção.